O terceiro beatkiller que eu acredito que seja muito recorrente também é o beatkiller daquele que as pessoas ainda não se ligaram, mano. Mas é uma coisa que muda pra caralho a forma como você encara a produção de beat, mano. O que é que vai mudar, mano? O que é que mudou na minha vida, na verdade? Como foi, como eu falei, né? Velho, depois de um tempo eu descobri, literalmente, um passo a passo pra fazer com que meu beat saísse do nível iniciante pro nível foco e avançado. Então, velho, o terceiro erro que eu considero que mais me parou e que mais para as pessoas, mano, é não ter um roteiro de produção, mano. Você não tem um roteiro de produção. Quando você não tem um roteiro de produção, sabe o que acontece? Você conta com a porra da sorte, tá ligado? Você conta com a sorte pra você fazer seus beats. E aí sabe o que acontece, mano? Você também vai contar com a sorte pro sucesso. Pra você ter sucesso, pra você ter algum reconhecimento, pra você vender seus beats. Aí você conta com a sorte também. Mas quando você domina um roteiro de produção, passo a passo, no meu caso eu tenho o workflow perfeito, que literalmente destrava a minha criatividade, de destrava, a questão do tempo, ou seja, o que eu levaria um dia inteiro pra fazer, mano. Sabe o que é que eu faço, mano? Eu faço em 30 focos em minutos, tá ligado, mano? Mano, eu faço em 30 minutos o que eu fazia em uma semana, rapaziada. O meu primeiro beat eu fiz em uma semana e meia, pô. Vocês estão entendendo o que é isso? E ele ficou uma merda. Sabe o que aconteceu depois que eu dominei o passo a passo? Eu demorei 30 minutos pra atingir uma qualidade 100 mil vezes melhor do que eu demorava uma semana e meia pra atingir, mano. E eu não tô falando de questão de tempo, não, rapaziada. Vocês podem ver aí minha live beats aí. Vocês podem ver essa zorra, tá ligado? Vocês podem ver o quanto que eu demoro, né, pra fazer um beat. Já fiz catálogo de beat aqui ao vivo, sem precisar de ninguém, mano. Sem precisar de contar com a sorte, sabe por quê? Porque eu estudei esse bagulho, eu tô passando aqui pra vocês, pra vocês nunca mais errarem. Então, tem um roteiro de produção que vai desbloquear a sua criatividade, vai te deixar um cara muito mais produtivo, vai te fazer, literalmente, recolar nesse mundo de beat making, mano.